A Legislativa da Paraíba aprovou isenção de IPVA para carros exclusivamente elétricos. Ao vivo, Thaís Aureliano, é uma decisão, vai e conta pra gente, vai lá mais uma vez, boa noite. Rota da Notícia Oi Vinícius, a aprovação desse projeto por parte da Assembleia Legislativa da Paraíba prevê então um certo incentivo na compra de carros elétricos. E segundo os deputados, a aquisição desse tipo de veículo é benéfica para o meio ambiente. Por isso então, houve essa aprovação por parte da Assembleia Legislativa de isenção de IPVA que é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores exclusivo para aqueles veículos que têm um motor movido de forma elétrica. Então, há já esse tipo de isenção em estados vizinhos, como Rio Grande do Norte e Pernambuco, por exemplo, e provavelmente aqui na Paraíba também vai haver isenção. Lembrando que a isenção de IPVA já ocorre para outros veículos, como por exemplo, ambulâncias, táxi também, veículos de propriedade de pessoas com deficiência, alguns veículos, por exemplo, do corpo diplomático que têm vínculo, né, que têm credenciamento junto ao governo federal, máquinas agrícolas também, enfim, outros veículos. E esse pode ser então mais um tipo de veículo que tenha isenção desse imposto que é cobrado anualmente. Vinícius, eu volto com você. É uma boa ideia, né, porque os carros de hoje utilizam, né, o chamado hidrocarbonetos, não é o que é isso, são combustíveis fósseis que poluem muito, né. Então, acho que a tecnologia do futuro é essa. Pessoal!